Bom, vamos então agora fazer aqui um pequeno filme com scripting e fundamentalmente falando de ciclos Nós temos então aqui ciclos, como vem escrever aqui, ciclos em baixo ou em shell serão então, por exemplo, com a utilização do for Portanto, a sintaxe do for, temos então o for que será mais conhecido, será então for Depois temos aqui, neste caso, uma variável, var, in, e agora temos aqui um conjunto Ele vai executar aqui as tarefas, agora vou meter isto mais cá em baixo Portanto, for, temos agora o do, e depois no do temos então aqui a ação Várias, até que ele vai terminar com o done Portanto, neste caso, podemos utilizar aqui o for para executar um conjunto de tarefas Por exemplo, vamos criar aqui um script que vai fazer, se calhar é melhor fazer o script Ele é tão simples, tão simples que nem vale a pena explicar Portanto, fazemos então o vim, e vamos então fazer for um ponto sh For um, for um é gi Então, temos então cardinal, min barra baixo, ora já temos aqui o chibank E agora fazemos o seguinte, for, vamos colocar aqui uma variável qualquer Var, in, e agora temos aqui um conjunto que pode ser, por exemplo, red, green, blue 1, 2, 2, 3, 3 Do, e agora o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer o eco da variável var Quer isto dizer que o resultado do que vai acontecer Vai ser, portanto, ele vai escrever na primeira linha red, na segunda, green, blue, depois um 1 por aí fora Portanto, vamos sair e gravar, vamos tornar isto executável E neste momento vamos então correr o for um For um sh, e portanto, olhando, fazendo aqui um cut ao for um For um sh, o que é que ele está a fazer? Portanto, o output foi então red, depois green, depois blue Portanto, para cada elemento que esteja dentro deste conjunto Ele vai então executar estas tarefas Outra situação Será, por exemplo, nós passarmos Vamos criar aqui um outro Vim for dois, ponto sh E vamos fazer agora aqui outra coisa Portanto, se calhar podia ter aproveitado ali Aquele script Baixo, não é? Por enquanto Portanto, se fizermos Ou se utilizarmos aqui uma variável Y Variável Y Igual a Olá Olá Olá, mãe Ponto, hoje é sexta Sexta Que é um dia extraordinário O que é que acontece? Nós agora podemos correr então, fazer o for De uma variável, sei lá Bacalhau Uma variável gira In A variável Dólar Y Do E agora podemos aqui fazer um eco Da variável Dólar I Da Dólar Y Aliás, peço desculpa E depois done Ok? Vamos sair e gravar Vamos tornar isto executável Ups Nada disto Tornar isto executável E agora vamos então correr O for 2 E portanto O que é que acontece? Ele neste caso Como é uma string Ele vai ler O número De elementos Que existe aqui Temos então aqui 1 2 3 4 5 elementos E como temos 5 elementos Temos então 1 2 3 4 5 Porque Se fizermos aqui o cat Do for 2 .sh Verificamos então Que o conteúdo da variável Era este Portanto era uma string Em que é separada Por espaços E ele vai então Neste conjunto De elementos Separados por espaços Ele vai então fazer 5 vezes E faz o eco Dessa variável Ok? Portanto eu vou Fazer aqui uma cena Que é copiar isto E depois Colocar aqui Temos Aqui Isto Temos aqui O Vim For 2.sh Ok? Temos aqui o conteúdo Do script E agora temos aqui O output Output Out De put E No output A malta tem Isto Que está aqui Ai Às vezes não quer E ela diz que não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Ok? Muito bem Vamos agora ver Uma outra situação Vamos Passar Por exemplo Vamos criar Vou fazer aqui Tarefa Vamos então Tarefa será então Somar Os valores Existentes Num ficheiro Num ficheiro Que contenha Contenha Números Ou inteiros Ok? Então Vamos começar Para já Por criar Esse mesmo Ficheiro Fazemos então Aqui um sec De De 1 Até 20 Por exemplo Mandamos isto Para 20 Ponto TXT E agora Depois disso Vamos então Criar o script Vim E o script Pode ser então Soma valores Por exemplo .sh E agora Temos aqui Olha Está aqui o 4 Este 4 É um 4 bom Temos então Agora aqui Conteúdo Do script Então Vamos nessa Ou Vanessa Fazer aqui um sec Até 20 Para dentro De 20 Ponto TXT Portanto Uma vez que começa No 1 Não é necessário Nós estarmos A criar isto E agora Fazemos então O vim Vim Do Soma números Soma números Soma valores Ok Obrigado Soma valores .txt De SH Portanto Insert Chibang Min barra baixo E agora Vamos então Para já Uma vez que vamos necessitar Desses valores Precisamos aqui Da soma Vamos definir uma soma Como tendo então O valor inicial 0 Não é E agora Fazemos o seguinte For Cada valor Que estiver In E agora Antes disto Vamos passar também Vamos necessitar Vamos precisar aqui De 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 um vetor Vou dizer que é o vector O vector De valores Vai ser igual Então ao quê? Ao comando Atenção que são Ascentes agudos Do cat De 20 .txt Portanto Aquilo que estamos a fazer É Criar um vetor Que vai ter Então A informação Em que cada entrada Será então Um dos valores Que esteja Naquele fecheiro Portanto Como sabemos Vai de 1 até 20 E portanto Vamos fazer isto Portanto For valor In E agora Indicamos então Entre aspas Dollar Todos os conjuntos Abrir chavetas Vector E agora Para identificar Que são todos os valores Dizemos então Com o arroba Todos os valores Do vector Fechamos as aspas Do E o que é que ele agora Vai fazer? Portanto Ele pode Por exemplo Fazer o eco Neste caso Da variável valor Que é aquilo Que ele tem lá dentro E pode então Fazer o let Da soma E igual À soma Portanto Temos aqui um acumulador Mais o conteúdo Do valor Ok? E portanto Neste caso Ele vai passar aqui O valor No final Fazemos então Aqui o done E podemos então Dizer eco O total Dos O total Dos valores É de E agora Podemos então Podemos então Colocar aqui Dólar Soma Ok? Vamos então Terminar Vamos gravar isto Vamos tornar isto Executável Por isto a correr Chmod Ok? E agora Vamos então Correr Qual era o nome Do script? Já me esqueci Era Soma Valor Não é? Temos então aqui O soma Valores E portanto Ele diz Que o total Da soma De valores É 210 É provável Que seja Agora é fazer As contas Portanto Temos Isto tem para aqui Uma calculadora Acho que isto tem para aqui Uma calculadora Vamos utilizar aqui A calculadora Calculator Aqui a calculator Do mate Então temos 1 Mais 2 Mais 3 Mais 4 Mais 5 Mais 6 Mais 7 Mais 8 Mais 9 Mais 10 Mais 11 Mais 12 Mais 13 Ainda bem que fiz só até 20 Mais 14 Mais 15 Mais 16 Mais 17 Mais 18 Mais 19 Mais 20 E 210 Categoria Portanto está correto Ora Ele Ao mesmo tempo Temos então agora aqui O conteúdo do script Eu vou passar Para aqui O conteúdo deste script Categor Some valores Vais para dentro Do doc Ok Portanto O que é que ele está a fazer Portanto O que é que ele está a fazer Portanto Neste Aqui Ele está A criar Vector Com Conteúdo Do output Eu gosto mais do input Não gosto tanto do output Com o conteúdo output Do comando Cat Ok E portanto O comando cat Envia Cria um vetor Que contém Todos aqueles valores Reparem que quando aqui Estamos a fazer então O ec do valor Aqui Estamos então a apresentar Cada valor Cada valor do valor Cada valor do valor Da variável Variável valor Ok É um bocadinho coisa Aqui portanto será então Isto é um acumulador Ou um totalizador Como queiram E portanto aqui estamos a apresentar Este valor Ora Vamos agora supor que Queremos fazer uma pequena alteração E vamos agora achar aqui A média Não é? Portanto vamos alterar Vou só aqui escrever E vamos então achar La média Temos então Isto era aqui Tarefa que? Já me esqueci Já me esqueci Tarefa 1 Ah está aqui Tarefa Ok Tarefa 1 Portanto Alterar O script Anterior De forma Que ele Apresente Também A média E já agora O maior Número E o menor Número Do conjunto Ok Então o que é que nós sabemos? Relativamente à média É bastante simples De realizar essa operação Não é? Nós para fazermos a média Vamos arranjar aqui Mais uma variável Que se designa então De média Vai ser igual a 0 Inicializamos a variável E Quer dizer Até nem seria necessário Porque a média Será então Aqui Vamos então fazer aqui Mais um cálculo Onde fazemos então Let média Vai ser igual Ao que? Vai ser igual Por exemplo Ao Conteúdo do valor Portanto vai ser igual Neste caso Ao valor da soma A dividir Pelo Conteúdo do valor Porque quando ele termina o ciclo O valor há de ter Neste caso é 20 Mas não devia de ser o valor Portanto Não deve de ser o valor Porque neste caso é 20 É correto Portanto aquilo que deve de ser É então O dólar Dólar Vamos dizer que é valores Não Como é que é vetor aliás Vector Vector Cardinal Vector Abrir parênteses Arroba Porque assim ele dá-me o número total de elementos deste vetor Ok? Portanto ele assim dá-me o número total de valores deste vetor E depois vamos fazer eco Temos então a média É de E apresentamos então aqui o valor da média Ok? Não pode ser uma min Não é? Não pode ser uma min Vamos gravar Vamos então agora ver se isto dá Se isto funciona Soma valores E ele diz que a média é 10 Portanto se nós dividirmos 210 A dividir por 20 Temos 10,5 Portanto está correto Ele fez aqui um arredondamento Não estamos a trabalhar com números Como é que eu ia dizer? Portanto não estamos aqui a trabalhar com números reais E portanto ele arredonda E colocou então com o valor 10 Portanto neste momento este valor está correto Podemos agora fazer aqui Uma outra situação Portanto esta primeira parte já está E agora vamos achar então o maior e o menor Ora vamos criar aqui mais duas variáveis Onde dizemos então que é o maior Vamos também inicializar com 0 Mas temos aqui esta situação O valor maior Não pode ser 0 Porque se nós tivermos um conjunto de valores Que seja negativo Vou fazer aqui um cat Ao 20.txt Portanto se eu puser agora aqui o maior com o 20 E quando eu vou comparar Ou quando vamos comparar a situação Obviamente que o valor que vem a seguir É sempre maior do que aquele que eu já tenho Portanto não há problema Porque se eu tiver um conjunto de valores Que é negativo Então eu não posso inicializar com 20 Eu vou demonstrar porque é mais fácil Do que eventualmente estar para aqui A tentar vender a banha da cobra Que agora neste caso está cara Devido à desvalorização do Yen Ora neste momento temos então o menor Vamos também utilizar a mesma filosofia E vamos ver que é errado E vamos ver que é errado Atribuirmos valores iniciais Para definirmos Ora À medida que Estamos no ciclo Podemos então fazer aqui um if E vamos então fazer o seguinte Ora Se o valor Se a variável menor For então Less than Menor que O conteúdo Da variável valor Não é Portanto Aquilo que nós estamos Do E temos então a fi O que é que acontece Portanto vamos então comparar Se a variável menor For less than For less than Greater than Vamos fazer ao contrário Greater than O valor Então aquilo que vai acontecer É que esta variável menor Let menor Igual Igual ao valor Ok Portanto quero isto dizer Se o valor menor For menor Do que A variável que está a vir aqui Estamos a utilizar a variável valor Isto aqui está a fazer a confissão Mas se for menor Do que o conteúdo que está dentro desta variável Então o menor fica com esse valor Essa é uma filosofia Ora Para o menor Para o maior Aliás Aquilo que vamos fazer É o seguinte Vamos neste caso Utilizar esta filosofia Se for Se for então Maior Se o maior for Less than O valor Portanto se ele for Se o conteúdo da variável maior For menor Que Aquilo que está Dentro do array Então o maior Vai então ser Igual ao valor Ok E portanto no final Podemos então depois Mandar imprimir Eco O maior Valor Ou O valor mais maior grande Mais Maior Grande É É O valor mais maior grande É então Dólar maior E Neste caso O valor Mais Menor grande Mais menor grande Pequeno Mais menor pequeno Pequeno É E agora indicamos Então aqui Menor Ok Então vamos ver Que Para o maior Funciona Para o menor Não vai funcionar Vamos gravar Vamos correr E Vamos então aqui ver Só uma Ah Ah Há algum problema If Linha 11 Linha 11 Não é do If Dan If Dan Ai Andou um pai e mamãe Que irá ouvir-lhe para isto Um pai e mamãe E um ouvir para Dan Dan If Dan Nelson Ai Fernando Ruela Nunca mais aprendes Carago Agora já O que é que eu fiz Não fiz nada Vamos lá então correr Vocês também não estão com atenção Não é Ok E então reparem que Neste caso O maior É de facto 20 Mas o menor O mais pequeno É então 0 Mas isto não está correto Porque o menor não é este Portanto nunca chega a ser alterado E por outro lado Aqui por acaso dá para o 20 Estamos então aqui o valor 20 Porque estamos a trabalhar com valores Que são de facto Mais pequenos Mais pequenos Portanto porque começamos com 0 Mas se nós fizermos um sec Sei lá De menos 30 até 0 Para dentro de Menos 30 Ponto TXT Ok Se fizer aqui um cata Ou menos 30 Portanto ele começa com o valor Menos 30 E vai terminar Com 0 Portanto se alterarmos agora Aqui o script Por acaso Podíamos colocar aqui Uma variável Ok Mas não vou colocar Mas podíamos colocar aqui Uma variável Portanto isto aqui é Menos 30 Ok E Se nós agora Realizarmos este Soma de valores Ele reparem que ele dá O valor mais pequeno É menos 30 Está correto E o valor maior É 0 Mas isto Então se fizermos um valor Entre Portanto Mas isto não é O que deve ser correto O que deve ser correto É o seguinte A média O maior Assim que ele vai fazer A primeira comparação Que é esta Que está aqui O menor que valor é que tem O menor deve de ter O primeiro valor Do array Então Neste caso Vamos dizer que O menor Ops Estou a fazer as neiras Também não sei fazer outra coisa Portanto O menor Vai então ser igual ao quê? Ao Dólar Vector Ai Vector Da posição Zero A primeira posição Do vetor É Logo a posição Que tem o maior número E o menor número do conjunto Logo À partida E À chegada Pode não ser Vector Ora Temos então aqui O vector Oh vector Vem cá Então neste momento Vamos pôr isto a correr Ctrl L Só me O que é que está aqui a acontecer? Ah Tudu Ah Tudu Entra um pé Manqueira Ah Então eu estou a fazer isto Quando esta variável Nem sequer existe Ainda não tenho vetor E já estou Ai Ai Assim não vais lá Ai Assim não vais lá Então eu estava a fazer isto Sem Fazer isto Estava a fazer comparações Antes que exista valores Ok Então agora Reparem Ele dá Menos 30 e 0 E se nós editarmos o fecheiro Vim Menos 30 Ponto TXT Portanto agora posso colocar aqui Sei lá A meio Posso eliminar este E dizer que é Menos 234 E posso dizer Também num sítio qualquer Que este vai ser 455 Que é um excelente número Menos não Mais Mais 445 Portanto Se viermos agora a correr Então Viermos agora a correr Se escutarmos agora o O fecheiro Verificamos então Que temos menos 234 E mais 455 Este deve ser a média Suponho eu Não A média é menos este E a soma total É provável que seja isto Não sei Não faço a mínima ideia Se quiserem Façam então as contas Ok Com base nisto Temos agora aqui Este anterior está bem escrito Anterior É um anterior diferente Então agora temos aqui Script Final Ninguém leva a mal Com o script final Vou fazer aqui um cat Não é que isto tinha Soma valores Soma valores Para dentro da variável Dock E Já está Isto afinal é Boeda simples Não é Está Alright Então Já temos então isto Eu vou parar aqui O vídeo E depois a gente Pode Fazer mais vídeos Ok Isto também já está um bocadinho grande Pronto